A novela que reúne a família brasileira. O desespero aumenta. Tô com fome. Mas... Tobias! Boa barco! A salvação pode estar perto. Meu Deus do céu, corra! Já pra Marianne... Ouvi dizer que a Maria vem passar um período de experiência. A situação não tá nada boa. Se você arrumar uma briga, você pode colocar tudo a perder. E pra você ia ser o fim, não é? E pra você não? Chiquititas! Nesta segunda, oito e meia da noite, no SBT. Tchau!